Olá, é com muita satisfação que convido a todos a participar do seminário Arbitragem Coletiva Societária, que terá lugar no Superior Tribunal de Justiça a partir das 9 horas da manhã. O evento é coordenado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e por mim, cujo objetivo é dividir em três painéis esse assunto que é de extrema relevância na atualidade. O primeiro painel consistirá na confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas. No segundo painel, teremos a arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada. E no terceiro e último, o efeito erga hominis da arbitragem coletiva. Os três painéis serão integrados por professoras e professores estudiosos da matéria que terão por objetivo trazer reflexões, estudarmos juntos e buscarmos soluções para esse assunto que é de extrema relevância na atualidade. E para que o direito brasileiro possa enfrentar a matéria, é importante que estudemos e nos dediquemos a tanto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto